Olá, bom dia! A paz do Senhor para você que me acompanha. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos hoje ter um momento de oração. Para buscar a presença do Pai e nos alimentar com as Tuas palavras. Vamos clamar forte a Deus para que o Seu poder se manifeste em nós. O Senhor hoje vai abrir todas as portas e liberar todos os caminhos para nos entregar as Tuas bênçãos. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao canal, onde todas as manhãs nós nos reunimos para orar a Deus e clamar pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. e profetize com fé para concretizar as Suas bênçãos. Senhor, ilumina a minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Coloque todos os Teus problemas nas mãos de Deus. Senhor, ilumina a minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, diante da Tua gloriosa presença, para Te amar, Te louvar e clamar pelo Teu perdão dos nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por todas as Tuas bênçãos, pelo Teu auxílio, pela Tua luz e pelo Teu amor. Obrigada, Pai querido, pela Tua sabedoria e entendimento, e por nos sustentar até aqui. Somos gratos, Senhor, por toda a Tua ajuda e também pelos livramentos de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, ciladas do inimigo e de toda armadilha do mal. Obrigada, meu Pai, por todas as batalhas que nos cobriu com Tuas asas, para nos proteger, e que lutou com as Tuas armas de poder, nos preparando para a vitória. Tu és a nossa força, e a nossa fortaleza, e a nossa alma descansa em Ti. Tu és a rocha que não se abala, e confiamos as nossas vidas em Tuas mãos. Tira-nos, meu Pai, deste sofrimento, e nos leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas e repouse em nós. Envolve-nos, Senhor, com a Tua proteção, pois em Ti nós buscamos refúgio. Capacita-nos a Te conhecer cada vez mais, através da Tua palavra e da oração. Aumenta, meu Deus, a nossa fé em Ti, para que nenhuma parte de nós duvide do Teu poder. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor entre na vida de cada pessoa que ora comigo e realiza o desejo do Seu coração. Abençoa, Senhor, a Sua família e abra todas as portas e caminhos da Sua vida. Traga o emprego que ela tanto precisa. Aumenta a Sua renda. Fortalece o Seu trabalho. Multiplica Suas finanças. E traga o sucesso profissional e financeiro. Coloca, meu Pai, o pão sobre a mesa. Multiplica os Seus frutos. Transborda de provisão a Sua casa. E derrama a Tua fatura. Traga harmonia para os Seus relacionamentos. Estrutura o Seu lar. Restaura os casamentos em conflito. E enche de amor os Seus corações. Elimina, Senhor, todas as dores do Seu corpo e da Sua alma. Cura todas as Suas feridas. E leve embora tudo aquilo que não pertence a Ti. Restaura o equilíbrio das Suas emoções. Tira todo o espírito de cansaço e desânimo. Elimina com toda a depressão e ansiedade. E traga uma nova alegria de viver. Renova Suas energias, meu Pai. E traga disposição para buscar os Seus sonhos. E realizar todos os Teus projetos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Conges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Naum, no capítulo 1, versículo 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar e Te adorar. Porque o Senhor é bom e nos tempos de angústia nós buscamos refúgio em Ti. Confiamos no Teu poder e por isso desejamos sentir a Tua mão sobre nós. Protegendo todos os nossos passos e nos guiando em Teus caminhos. O Teu amor nos alimenta, meu Pai, e a Tua paz nos comporta nas horas mais difíceis. O Senhor é a força da nossa vida e em Ti depositamos toda a nossa fé. O Senhor é a fonte das nossas conquistas e a nossa sabedoria vem de Ti. O Senhor é a nossa luz que afasta a escuridão do nosso redor. Enche-nos com a Tua glória e converta em bênçãos cada maldição do nosso caminho. Revela-nos todos os segredos escondidos. Nos faça conhecer as Tuas verdades e nos permita desfrutar da Tua justiça. Mostra, Senhor, todos os Teus propósitos para nós. Abre os nossos olhos para que possamos ver as Tuas maravilhas. E assim Te louvarmos e Te adorarmos eternamente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro a Ti, para que realize todos os pedidos de oração deste canal. Entra, Senhor, com a Tua providência na vida desta pessoa e derrama todas as Tuas bênçãos. Abençoa, Pai querido, a Sua vida, a Sua casa e a Sua família. E traga a Tua orientação para qual caminho ela deve seguir. Concede a cura, meu Pai, para toda doença. Traga a vitória, Senhor, para a Sua causa na justiça. Realiza a compra da Sua casa própria. Libera a Sua aposentadoria. Manifesta o Seu carro e autoriza a quitação de todas as Suas contas. Abençoa, Senhor, todos os Seus passos com o poder do Teu Espírito Santo. E traga a proteção e o livramento de todo o mal. É isso que Te pedimos, meu Pai. E já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.